Seu Direito, juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Tupi.am, tupi.fm, Seu Direito, mais um serviço da Super Rádio Tupi, para você que é um internauta, sempre acompanhando o nosso trabalho. Você não é que é integrante também da Super Família Tupi. Hoje, com a participação do Dr. André Boteiro, que é advogado e representante da OAB. Muito bom dia, Dr. André. Como é que vai o senhor? Tudo bom, Dr. André? Bom dia, Haroldo. Tudo bem? Bom dia, Dr. Tardam. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos demais aqui presentes. Em nome da Comissão de Defesa do Consumidor, é uma honra estar aqui novamente. Muito obrigado. Uma alegria muito grande tê-lo mais uma vez participando aqui do nosso programa. E o Dr. Jorge Tardam, que é advogado e é professor universitário também. Dr. Tardam, muito bom dia, Dr. Tardam. Bom dia, Haroldo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, equipe aqui da produção. Enfim, é uma satisfação enorme a gente contribuir para construir uma cidadania brasileira. É, já estamos falando em cidadania brasileira, já estamos em clima de Copa do Mundo. E esse vai ser exatamente o nosso tema. Os terminais, não é? Os aeroportos, que foi promessa. Não, vai estar tudo funcionando na Copa do Mundo, vai estar tudo bacaninha. Não vai ter fila, não vai ter overbanking, vai ter conforto para todo mundo. Mas o que a gente percebe, lamentavelmente, muito tristemente, é que os nossos aeroportos não ficaram adequadamente preparados para receber os turistas, tanto os internacionais como os nativos, não é? Gente que vem do Rio Grande do Sul, gente que vem da Bahia, gente que vai do Rio de Janeiro para Manaus para ver a Copa do Mundo, em todo ponto, problema nos aeroportos. E a quem a gente pode responsabilizar, Dr. André? A gente foi enganado, os aeroportos, mil promessas e nada, na verdade, se concretizou da maneira prometida. A quem a gente pode responsabilizar? Os governantes, que por outro lado alegam que se o movimento nos aeroportos aumentou muito e é muito grande, é porque o povo está com dinheiro no bolso e agora pode viajar de avião, que antigamente isso aí, viajar de avião, era só coisa de rico, agora não, agora todo mundo viaja de avião. A quem a gente pode responsabilizar aí? Então, Haroldo, o que ocorre? Quando a gente compra uma passagem aérea, a gente acaba celebrando um contrato de transporte. Então, é importante ressaltar que há esse contrato. Então, havendo qualquer problema em relação a esse contrato, seja um atraso, seja um cancelamento de voo, seja um extravio de bagagem, a gente pode estar, caso isso não seja realmente reparado, a gente pode estar responsabilizando a companhia que foi com quem a gente contratou. Essa parte estrutural do aeroporto e tudo mais, que é o que tange ao governo, aí a gente já pode estar abrindo uma reclamação na Infraero. Tem que recorrer a Infraero. Isso, pode estar abrindo uma reclamação na Infraero, porque a Infraero é que está administrando essa parte estrutural do aeroporto. E está indo bem? O senhor tem acompanhado? O senhor tem viajado? Tem frequentado o aeroporto? Olha, eu viajo bastante, já tive vários problemas, já propus várias ações, mas eu acho que, como, eu acho uma vergonha, porque aqui mesmo no Rio eles colocaram, como se fosse um tapume imenso para esconder, com umas fotos bonitas do Rio de Janeiro, para esconder que o terminão não foi pronto. Então, a escada rolante quebrada, enfim, não tem estrutura, então ainda falta muita coisa. Tem tapume escondendo a escada rolante? É, escondendo, exatamente. Não é que está com defeito, está quebrada lá, eles colocaram tapumes para dizer, aqui é tapume, olha que visual lindo do Rio de Janeiro, mas a escada não está funcionando. Não, não está funcionando. E adianta mover uma ação contra a Infraero, doutor Tardã? Porque dizem que brigar contra o poder público é tempo perdido, que o poder público recorre, 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 e quando perde, não paga. Coloca na tal de... Tem um nome lá? Precatório. É, coloca lá o tal de precatório e não paga nunca. Aí, o que a gente faz? Deixa para lá? Haroldo, primeiro a gente tem que observar o seguinte, quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem que observar o nosso tempo de democracia. É muito pouco tempo, evidentemente, que não é tão pouco tempo assim, mas a gente aprendeu bastante. Primeiro ponto, é verdade que nesse período da democracia, nós conseguimos incluir mais de 40 milhões de pessoas e essas pessoas estão demandando o que, de fato, é um problema. Segundo, como resolver o problema da infraestrutura do país, que não envolve só aeroportos, se a gente não tem, na administração pública, notadamente no executivo, valores, capacidades. No judiciário, vejo que os salários são fantásticos, maravilhosos, as pessoas são preparadas, no executivo não é verdade. Então, agora, para receber umas gratificações por fora e tal, driblar o piso constitucional. No executivo, nós temos um problema. Aí, é um aprendizado isso tudo, Haroldo. A democracia é muito boa, porque a gente aprende. Mas ela também traz muita dificuldade. Evidentemente que na China se faz tudo muito rápido, mas a participação é muito pequena. Nós temos um problema muito grande de gestão. O problema está na gestão. Como fazer a gestão? O governo é grande e o Estado é pequeno. Estou falando do executivo. Então, isso acaba gerando esse tipo de problema. Mas é um aprendizado. Como corrigir isso? Primeiro, primeiro ponto. Votando muito bem. Esse ano é um ano eleitoral. Nós temos Copa do Mundo, os problemas estão colocados. Então, antes de sair por aí atirando pedras, escolha, independentemente da coloração do partido, escolha um sujeito que tenha capacidade de gestão, que tenha condições, que conheça o que é Estado, que conheça o que é a função. Porque aí nós estamos falando de cidadania. Consumidor, aquilo que o doutor André estava falando, está bom. Se ele tiver, o consumidor está protegido. Se ele efetivamente tiver um problema em razão da infraestrutura, sofreu um dano, a escada não funcionou, derrubou, enfim, o consumidor tem o PROCON, tem a Defensoria, tem o Ministério Público, tem a estrutura do Judiciário. Então, o consumidor lesado, ele pode reclamar. Agora, se ele está meramente com um cidadão olhando e aí usa a expressão, imagina na Copa porque o aeroporto não ficou pronto, porque o estádio, porque gastou muito, ele tem que resolver isso no voto. Não faz sentido ele, ah, eu quero uma indenização porque o aeroporto não está pronto. Tudo bem, se o aeroporto está mal construído e ele com o seu sofrer um dano, ele tem como se defender. Agora, se é uma reclamação genérica, ele tem que resolver isso votando muito bem e observando que esse ano é um ano eleitoral. Quer dizer, acaba a culpa caindo em cima do cidadão, do eleitor, não é? O eleitor é que escolheu mal, caramba, mas peraí. A gente acredita nas promessas das nossas autoridades quando dizem, eu vou melhorar o hospital, eu vou melhorar a educação, eu vou melhorar a rede pública de saúde, eu vou melhorar a infraestrutura, aeroportos, portos. Aí, essas promessas não são cumpridas. Aí a culpa cai em cima do coitado do eleitor, do cidadão. Foi o cidadão que votou mal, foi o cidadão que elegeu mal. Eu discordo disso, eu acho que a gente é frequentemente enganado. E a grande vantagem da democracia nesse caso é esse. Pelo menos a gente pode falar que a gente sabe que está sendo enganado, que a gente está sendo ludibriado. E não é de agora, houve um período que a gente não podia dizer nada, não é? E a gente corre o risco agora de a imprensa ser calada novamente e tal, patati, patatá. Agora até de uma maneira legal, com conselhos, controle da imprensa, da mídia, não sei o que, papapá, papapá, papapá. Quando já tem CONAR, tem uma série de órgãos aí que atuam nesse tipo de ação. Bom, mas a nossa questão são os aeroportos, as empresas aéreas. A gente fala de empresas aéreas, mas o pessoal também reclama muito dos navios. Não é? Porque a mesma coisa, há muito pouco tempo, doutor André, viajar de navio era quase que uma exclusividade de uma determinada categoria social. Exigia um pouquinho mais de dinheiro. Hoje não. As companhias de navegação, as companhias barítimas, estão às voltas com uma multidão querendo viajar de navio. Os cruzeiros. E aí a qualidade acabou caindo também. Pô, mas peraí, por que as companhias então, marítimas, os cruzeiros, não estão preparadas para receber esse movimento todo? Não é não? É, é aquele velho ditado do custo-benefício, né? Oferta e demanda, enfim. Mas eu tenho conhecimento de casos de pessoas que embarcam nesses cruzeiros e acabam passando mal com o alimento, passando mal com a comida. E até alguns serviços que são ofertados, previamente alguns shows também não são feitos ou são trocados por qualidade inferior. Aí é o princípio da proteção, da reparação do dano, da informação e da oferta. Nesse caso do cruzeiro, o que foi ofertado a empresa tem que cumprir. Se não cumprir, o consumidor pode estar depois pedindo ressarcimento. Agora, eu estou careca de ver aí, o navio chega, não é, aqui no Rio de Janeiro, e as pessoas reclamando. Exatamente. Poxa vida, a comida estava estragada, faltou comida. Como é que pode uma coisa dessa? São até companhias internacionais. Não são empresas brasileiras, são empresas italianas que fazem esse trabalho há anos e anos e anos, doutor Tardã. Mas na hora de atender a população brasileira que ascendeu, 40 milhões, não é, segundo o governo, 40 milhões de pessoas que ingressaram na classe média, no mercado de consumo, na hora de atender essas pessoas não tem qualidade. Como é que pode uma coisa dessa? É, o doutor André colocou um ponto muito importante, né. Como a gente teve essa inserção aí de 40 milhões de pessoas no Brasil e estão demandando por esses produtos, esses serviços todos, é, claro, né, você pega uma empresa que oferece por um preço muito barato, parcelado em N vezes, e o sujeito consegue viajar, consegue participar do cruzeiro e tal, e a empresa tenta cortar custos. E aí vem o problema. A infraestrutura do Estado, que é incapaz de bem fiscalizar isso, né, acaba deixando acontecer. Você vê, o PROCON hoje não está aqui presente, mas o PROCON do Rio tem feito, e é louvável que faça, né, operações nesses hotéis, em aeroportos, mas a quantidade de fiscais é muito pequena, então falta, ainda que há boa vontade, falta a infraestrutura. Nós carecemos de Estado, né, nós temos muito governo e pouco Estado. Então, isso, certamente, o Haroldo, eu insisto nisso, a gente conserta com mais democracia, conserta escolhendo bem, porque, de certa forma, nós somos responsáveis, sim. Se a gente escolheu muito mal, saiba que aquele sujeito, a psicologia diz o seguinte, se os bons não se apresentam, os picaretas de plantão assumem o comando e tocam o barco. É isso que acontece. Então, o cidadão, né, que foi ludibriado, enganado na eleição, eu concordo contigo, via de regra, nós somos enganados, né, com promessas falsas, o Ministério Público. Então, aí o cidadão tem o Ministério Público, tem a Justiça Eleitoral, também ainda não mostrou a que veio. Então, nós temos que aprimorar, né, a Justiça Eleitoral. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem Justiça Eleitoral, né, o sujeito foi lá, enganou a população, foi eleito e consegue exercer dois anos do mandato até que a Justiça casse esse sujeito, pô, cá pra nós. Foi falha do Judiciário. Foi falha do Judiciário. E aí o Supremo briga com o Congresso pra ver quem é que pode caçar, quem é que não pode. Se o cara é ficha suja e consegue sustentar no poder porque tem bons advogados, é falha da estrutura do Estado. Então, realmente, nós temos que aprimorar uma porção de coisas. Nós, via de regra, somos enganados. E aí faz uma diferença importante. No consumo, quando uma empresa oferece alguma coisa que não cumpriu, nós chamamos isso de publicidade, enganosa ou abusiva. O político, quando promete alguma coisa que não cumpre, isso se chama propaganda enganosa. Eis aí a diferença, né. Propaganda tem a ver com ideologia, com filosofia, com movimento social, com religião. Publicidade tem a ver com contrato. Eu quero ter. Na política, nós queremos ser verdadeiramente democráticos, republicanos, merecemos ser tratados como humanos. Então, aí, realmente, os políticos não representam. E é por isso que, no ano passado, aquele movimento tão grande nas ruas não me representa. Nós temos pessoas eleitas que não representam bem a população. Mas, e aí, as companhias aéreas, o que a gente pode fazer em relação às companhias aéreas que não cumprem aquilo que elas vendem, atrasam, não é? Você compra a sua passagem direitinho, quando chega lá, não tem lugar para você embarcar no avião que está cheio. Como é que te venderam a passagem? E aí, o que o cidadão tem que fazer? É uma agência específica para isso. Agência Nacional de Aviação Civil. Então, primeiro ponto que o consul tem que fazer. Se ele sofreu algum tipo de lesão no aeroporto, atraso, overbook, ele faz lá o primeiro registro no aeroporto. Pode fazer na própria companhia aérea, mas deve, fundamentalmente, também deixar o registro, a reclamação, na Agência Nacional de Aviação Civil. Todo aeroporto tem que ter lá uma representação da Agência Nacional de Aviação Civil. E, evidentemente, depois, isso ele, enquanto cidadão, enquanto consumidor, enquanto passageiro, ele faz o registro. E depois ele pode chegar lá na tua cidade, quando voltar da viagem, entrar com uma ação no juizado, na justiça comum, e reclamar efetivamente o dano, a lesão. E aí, nós temos uma jurisprudência consolidada, extravi de bagagem, atraso, enfim, tem uma série de regras já consolidadas em relação a isso. E demora muito esse tipo de ação, doutor André, ou é resolvida rapidamente? Então, Haroldo, só... Imagina, não é, eu comprei uma passagem para ir, chega lá, diz, não, o senhor comprou a passagem, mas o avião está lotado, o senhor não vai poder ir. Imagina. Não é? É, só acrescentando que a ANAC é na parte administrativa de fiscalização, então ela não é parte na ação. Então é só para efetivamente o consumidor estar reclamando, enfim. Só para ficar registrado. Exatamente. É, pela sanção administrativa, pode montar. É, a sanção administrativa, exatamente. No tocante a essas falhas de serviço, né, dos aeroportos e das empresas, enfim, aéreas, o que que ocorre? Você chegando no aeroporto, aí tá, teve atraso de voo. Então, o que que acontece? Essas empresas, elas têm até quatro horas para estar ou te colocando num outro voo, ou, enfim, devolvendo o seu dinheiro, ou te dando um abatimento, numa outra passagem, ou até eventualmente fazendo algum tipo de ressarcimento. E depois de quatro horas, assim, essas empresas são obrigadas a te dar alimentação, tem que, se por um acaso houver troca de aeroporto, eles têm que estar dando transporte, enfim, eles têm que dar toda essa estrutura para o consumidor. E se ainda assim, depois dessas quatro horas, não acontecer nada, aí efetivamente o consumidor tem que buscar os seus direitos. Essa ação, ela pode, dependendo do valor, ser proposta no Juizado Especial Cível, até 20 salários nem precisa de advogado, e demora em média de seis meses a um ano. Seis meses a um ano, um tipo de ação. No Juizado. No Juizado para ser resolvido. Seis meses a um ano. Seis meses a um ano. Agora é muito grande o volume de ações contra companhias aéreas? É muito grande. Acho que só perde para banco, porque banco, enfim, está sempre em primeiro lugar e varejo, mas depois vem realmente... Mais do que empresa de telefonia celular? Não, não. Telefonia celular. Não, mas está... Está entre as cinco mais demandadas. Exatamente, está no top. Está no top. As empresas de aviação. Agora, qual é a campeã de reclamações? É a TAM, é a Oi? É a TAM, é a Oi, olha aí. A Gol. A Gol. Eu misturei uma empresa de telefonia com aviação. Qual é a campeã? Tudo junto e misturado. Todas são problemáticas. A Gol é a campeã? Olha, eu tenho desconhecimento, Haroldo. Eu realmente não sei qual é a campeã, não, mas está tudo no mesmo pacote. Todas no mesmo pacote. Exatamente. Deve ser um prejuízo terrível para as empresas. Tantas ações assim, doutor Tardã. Olha, Haroldo, lamentavelmente, parece que não. Parece que não. Parece que não. A lógica, lamentavelmente, no Brasil, das empresas, é custo-benefício. Que é lei, mas é uma lei da economia. Outra regra da economia, que também é uma lei da economia, oferta e procura. Então, nós temos oferta e procura grande, muitas pessoas querendo viajar, e a empresa funciona na lógica custo-benefício. O que significa dizer isso? Ela sabe que o consumidor está sendo lesado, mas dá lucro lesar o consumidor no Brasil, lamentavelmente. Isso vale para bancos, vale para cartão de crédito, vale para a companhia aérea. As empresas sabem que estão lesando, mas vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque, por mais rápido que seja o judiciário, olha, não vai resolver antes de um ano. Então vai demorar um ano. Então ela está jogando o problema lá para frente. E, lamentavelmente, via de regra, nos juizados, e notadamente isso acontece no Rio de Janeiro, aí chega no final do ano, o judiciário, no Juizado Especial, está lá, aquela quantidade enorme de processos, aí vem lá a semana da conciliação. O coitadinho do consumidor já não aguenta mais, já foi, se aborreceu. Aí ele tem lá, aqui no judiciário, já está de, não tem mais paciência. Aí ele vai lá e aceita uma migalha de indenização, R$ 800 e tal. E a empresa joga, olha, para eu acertar, para eu fazer bonitinho, sairia mais caro. Então eu vou continuar funcionando de forma capenga, porque lá na frente eu faço um acordo com o consumidor, com a chancela do judiciário, na semana de conciliação, e sai mais barato não ajustar, não adequar, não treinar. Todas fazem isso, lamentavelmente, no Brasil. As empresas sabem, as grandes, que estão lesando, mas sai mais barato continuar lesando. Enquanto a gente não romper com isso, as empresas vão continuar lesando. Fundamentalmente, o que a gente tem que ter, concorrência verdadeiramente. Aí cabe a ANAC, estabelecer uma concorrência. Por exemplo, nós tivemos um problema aqui no Rio de Janeiro. A companhia Azul queria se instalar e o hub dele seria aqui no Santos Dumont e não foi feito isso. Se o hub fosse ali, provavelmente nós teremos uma competição maior entre as grandes. Só para a gente entender, o que é o hub? Seria o que é Brasília hoje, né? E São Paulo, eu pego para fazer a conexão, onde se distribui as conexões. A Azul, para fazer esses transportes, o voo doméstico, ela queria usar o Rio de Janeiro para distribuir. Campos, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte. O sujeito vinha de uma cidade e aqui seria o lugar da distribuição. Olha só, interessante, né? Bom, o Seu Direito é uma produção da Renata Henriquez, da Mesa de Som. O nosso Marcel Amaral, as câmeras. O Luiz Arthur e a Renata Souza. A gente já volta. Seu Direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.